Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E bendito seja Deus que nos reúne aqui no amor de Cristo. Que alegria poder entrar na sua casa, na sua vida, através deste programa Cuidados para Acalmar a Alma. Um momento tão especial onde voltamos o nosso olhar para aquilo que Deus tem a nos ensinar. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva no nosso canal. Um canal que é da propriedade do Hospital de Amor. Eu, como capelão hospitalar, aqui venho para poder falar do amor de Deus. Apresentar este Deus que é médico dos médicos. Este Deus que realiza grandes curas e grandes milagres. Então vamos ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Hoje é dia 6. 6 de março, segunda-feira. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já apareceram os cachorrinhos. Amados e amadas de Deus, hoje Jesus vem nos apresentar uma medida. Nós, e é muito interessante porque nós conseguimos entender o quanto nós estamos desregulados com a medida. Queremos de Deus algo nesta altura, mas queremos oferecer para o próximo algo desta altura. Jesus vai dizer, olha, nós precisamos viver na mesma medida porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu quero a misericórdia de Deus, eu também preciso ser uma pessoa de misericórdia. Se eu quero não ser julgado por Deus, eu também preciso ser uma pessoa que não julga. Se eu quero ali a absorção de Deus dos meus pecados e não a condenação, eu também preciso ter a condição de não condenar. A condição de ali ser uma pessoa do perdão. Perdoar e sereis perdoados. E ali ele vai dizer, olha, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. E essa medida é aquela medida, não sei se... Quem lembra, né? Acredito que muitos, mas os mais novos não. Os produtos vinham a granel, né? Então, você ia comprar o arroz, o feijão. Tinha aquele copão que a pessoa pegava, colocava, enchia. Às vezes a medida era o copo. Mas tinha gente que vinha com aquele copo bem ralinho e tinha gente que vinha com aquele copo ali transbordante. Uma boa... Às vezes dava aquela calcada assim, né? Para caber mais. Então, é essa medida que é a medida de Deus. Uma medida onde ele nos dá, nos oferece, não com miséria. É bonito isso. Eu poder enxergar que Deus não oferece para nós nada com miséria, nada com mínimo. E assim, eu também sou convidado a não oferecer com miséria, no mínimo. Eu sou convidado a oferecer com largueza. Porque com a mesma medida que eu medir, que eu for medir, eu também serei medido. Com a mesma capacidade que eu perdoar, eu também serei perdoado. Com a mesma capacidade que eu oferecer, ser uma pessoa de caridade, Deus também será caridoso comigo. Entende? Então, assim, o Evangelho, ele trata, ele pontua esta realidade, onde nós estamos vivendo de uma maneira desregulada. E qual que é o ponto para mim que eu falo que é essencial eu entender? Aquilo que eu quero de Deus, eu também preciso saber oferecer para o próximo. Olha a grandeza da palavra. É por isso que não dá para viver uma fé sem vínculo com o irmão. Porque é na minha vivência com o irmão que a grandeza de Deus vai acontecer. E aí, quando a gente pega a primeira leitura, a primeira leitura, continuando nessa temática quaresmal, essa temática penitencial, essa temática de conversão, de abandono do pecado, de reconhecimento da culpa. Olha o que vai dizer. Eu te suplico, Senhor Deus, grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência e aos que te amam e cumprem os teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos. Não temos prestado ouvidos aos teus servos, os profetas. Então, aqui é o reconhecimento da culpa, nessa primeira parte. Nós reconhecemos a nossa culpa, o nosso pecado. E ali depois ele vai dizer, a ti, Senhor, convém a justiça. O Senhor é justo. Aquilo que o Senhor fizer para nós vai ser consequência dos nossos pecados. E a nós resta-nos ter vergonha no rosto. Hoje a gente falaria ter vergonha na cara. É que a gente não tem cara, a gente tem rosto. Mas e a nós resta-nos ter vergonha no rosto. Entende? Ter a capacidade de se envergonhar. E os nossos pecados, os nossos erros nos envergonham. E ali depois ele vai, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. Mas cabe ao Senhor misericórdia e perdão, pois nos temos rebelados. Entende? Então aqui ele já vem falar, olha, tem o pecado, a culpa, o reconhecimento. O Senhor tem todo o direito de nos punir, de ser justo. Nós estamos envergonhados e estamos pedindo perdão. Né? Agora, será que não cabe misericórdia diante dos nossos erros? Não dá para dar uma segunda chance? E sempre dá. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Deus, Ele nos dá uma segunda chance. Então vamos, neste início de semana, é importante poder ali pensar em todos os nossos pecados. Quanto mais olhamos para os nossos pecados, mais nós vamos conseguir mudá-los. Mais nós vamos conseguir abandoná-los. Quando nós nos acostumamos com o pecado, a gente não tenta mais mudar. Então, diante de todos os nossos pecados, diante de todas as nossas falhas, ó Pai, nós hoje te pedimos perdão pela nossa culpa, pelos nossos erros. Que o Senhor perdoe as nossas faltas e nos ajude, Pai, também sermos homens e mulheres da misericórdia. Por isso nós rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa, o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?